Manda ele rodar pro meio, pra sair fora da roda. Ele rodar pro meio, pra sair fora da roda. Ele rodar pro meio, pra sair fora da roda. Ele rodar pro meio, pra sair fora da roda. Ele rodar pro meio, pra sair fora da roda. Ele rodar pro meio, pra sair fora da roda. Ele rodar pro meio, pra sair fora da roda. Vai ajoelhado, posturando. Vai ajoelhado, posturando. A menina é forte. A menina é bem 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 forte.